E aí é comardinha. E aí que comardinha, né? Dá, levantar. Opa! O que eu estou abrigando? Opa! Opa! Boa, boa! Opa! E aí? E aí? O que é isso? O que é que é que estou fazendo? O que é que é que estou fazendo? O que é que estou fazendo? Opa! Acabou primeiro. Como é que é que estou fazendo?